Esse abalo é foda, aquilo é de massa véi Quem é vivo sempre aparece, do rei Isso, bandida visionária, só gostar dos lacostados Jacarás mordendo o peito e o cabelo navalhado É disso que ela gosta, bebê, vê que tem uma mamada E um copo d'água não se nega pra ninguém Eu quero que fode na rama e o filho não sabe lá nada Forte pra frente, lá acostado, minha pepeca já gama Viciou nada ou não vim, com foma de matador E mata minha sede com leite, soca forte o cacete Putaria no quarteto, no ritmo dolo No ritmo dolo Soca forte o cacete, me deixa toda molinha Só cano na pepeca Putaria do cacete, me deixa toda molinha Forte pra frente, lá acostado, minha pepeca já gama No ritmo dolo Bandida visionária, só gostar dos lacostados Jacarás mordendo o peito e o cabelo navalhado É disso que ela gosta, bebê, vê que tem uma mamada E um copo d'água não se nega pra ninguém Forte pra frente, lá acostado, minha pepeca já gama Viciou nada ou não vim, com foma de matador E mata minha sede com leite, soca forte o cacete Putaria no quarteto, no ritmo dolo No ritmo dolo Soca forte o cacete, me deixa toda molinha Só cano na pepeca Putaria do cacete, me deixa toda molinha Forte pra frente, lá acostado, minha pepeca já gama No ritmo dolo Saí o avô no chaboso Só cano na pepeca Obrigado.